A medicina atua preventivamente, orientando e criando protocolos, checklists, assim, para evitar acidente de trabalho. Entra como possibilidade várias vertentes, por exemplo, a jornada longa de trabalho, a falta de EPI, negligências e insegurança. E se for feita uma fiscalização rotineira, você verifica esses vícios. Eu preciso fazer uma conexão com o fio, normalmente eu tenho que estar de luva. Só que, poxa, pela pressa ali, é algo mais simples, eu acabo não fazendo. Então, cria-se vícios, esse tipo de vício tem que ser combatido. Porque, normalmente, essa é uma grande circunstância onde o acidente acontece. No caso de acidentes graves, em que geraram, por exemplo, amputação, é oferecido reabilitação. É sempre orientado com cuidado para tornar essa pessoa bem ativa e não negligenciar a saúde dela. De longe, o principal problema é psicológico. A gente observa muito problema psicológico, doenças que são oportunizadas por uma questão psicológica relacionada ao trabalho. É a síndrome de burnout. Tem estudos que provam que boa parte da população já teve, ou tem, que é bem aquela sensação de que você começa, por exemplo, você vai trabalhar na segunda-feira, no domingo você já começa a se sentir mal, porque você sabe que você vai ter que ir lá naquele ambiente que não te agrada, e que você associou a coisas ruins. A gente sempre tem que balizar até que ponto a situação do burnout está afetando a saúde da pessoa. A gente sempre tem que balizar até que ponto a situação do burnout está afetando a saúde da pessoa.